Prestem atenção, eu quero que vocês reflitam nesse texto e no final que vocês digam para vocês próprios a que grupo vocês pertencem. Tínhamos uma aula de fisiologia na escola de medicina logo após a semana da pátria. Como a maioria dos alunos havia viajado, aproveitando o feriado prolongado, todos estavam ansiosos para contar as novidades e a excitação era geral. Um velho professor entrou na sala e imediatamente percebeu que iria ter trabalho para conseguir o silêncio. Com grande dose de paciência, tentou começar a aula. Mas você acha que a turma correspondeu? Que nada. Com um certo constrangimento, o professor tornou a pedir silêncio, educadamente. Não adiantou. Ignoramos a solicitação e continuamos firmes na conversa. Foi aí que o professor perdeu a paciência e deu a bronca mais dura que eu já presenciei. Ele disse, preste atenção porque eu vou falar isso uma única vez. Disse levantando a voz em um silêncio carregado de culpa se instalou na sala. O professor continuou, desde que comecei a lecionar, isso já faz muitos anos, descobri que nós professores trabalhamos apenas 5% dos alunos de uma turma. Em todos esses anos observei que de cada 100 alunos, apenas 5 são realmente aqueles que fazem a diferença no futuro. Apenas 5 se tornam profissionais brilhantes e contribuem de forma significativa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os outros 95% servem apenas para fazer volume, são medíocres e passam pela vida sem deixar nada de útil. O interessante é que esta porcentagem vale para todo mundo. Se vocês prestarem atenção, notarão que de 100 professores, apenas 5 são aqueles que fazem a diferença. De 100 garçons, apenas 5 são excelentes. De 100 motoristas de táxi, apenas 5 são verdadeiros profissionais. E podemos generalizar ainda mais. De 100 pessoas, apenas 5 são verdadeiramente especiais. É uma pena muito grande não termos como separar este 5% do resto, pois se isso fosse possível, eu deixaria apenas os alunos especiais nesta sala e colocaria os demais para fora. Então teria o silêncio necessário para dar uma boa aula e dormiria tranquilo sabendo que investi nos melhores. Mas infelizmente, não há como saber quais de vocês são estes alunos. Só o tempo é capaz de mostrar isso. Portanto, terei de me conformar e tentar dar uma aula para os alunos especiais, apesar da confusão que estará sendo feita pelo resto. Claro que cada um de vocês sempre poderá escolher a qual grupo pertencerá. Obrigado pela atenção e vamos à aula de hoje. Nem preciso dizer o silêncio que ficou na sala e o nível de atenção que o professor conseguiu após aquele discurso. Aliás, a brunca tocou fundo em todos nós, Pois minha turma teve um comportamento exemplar em todas as aulas de fisiologia durante todo o semestre. Afinal, quem gosta de ser classificado, como fazendo parte do resto? Hoje, não me lembro muita coisa das aulas de fisiologia, mas a brunca do professor eu nunca mais esqueci. Para mim, aquele professor foi um dos 5% que fez a diferença em minha vida. De fato, percebi que ele tinha razão. E desde então, tenho feito de tudo para ficar sempre no grupo dos 5%. Mas, como ele disse, não há como saber se estamos indo bem ou não. Só o tempo dirá a que grupo pertencemos. Contudo, uma coisa é certa. Se não tentarmos ser especiais em tudo o que fizermos, se não tentarmos fazer em tudo o melhor possível, seguramente sobraremos na turma do resto. O que eu quero é que vocês respondam para vocês próprios. Não é para mim, não é para o líder de vocês. Para vocês próprios. Porque não há nada mais importante do que a nossa consciência. A qual grupo vocês estavam pertencendo até este momento. Na vida de vocês. Para os seus filhos, para a sua família, para o seu esposo, para a sua esposa, namorado, companheiro, não importa a que grupo vocês estavam pertencendo até este momento. E o que eu quero deixar aqui de mensagem é que vocês recetem a mente de vocês. Recetem as crenças limitantes que impedem o crescimento de vocês. Que impede que pessoas maravilhosas se aproximem de vocês porque você está se tornando uma pessoa carrancuda sem perceber. Então, gente, acreditem. Por mais que vocês tomem rasteira na vida de vocês, acreditem. Acreditem no processo. Confiem uns nos outros. E formem juntos uma equipe absurdamente extraordinária. Porque é isso que vai fazer a gente quebrar barreiras. São quatro pilares que sustentam todo o 7 em 30. Superação. Melhoria contínua. Excelência. Liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte. A dor passa. Mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis fica.